Rota Soares Music, Novidades ON Não é a primeira, não é a segunda ou terceira vez Que venho aqui para ti, para te dizer Que eu te amo Que eu te quero Coração grita, grita, grita Olha a vida, vida, vida Coração tá gritare, gritare Tenho a mão pra te dare Tu sabe, sabe Vou te dar valor Tu sabe, sabe Vou te dar amor Fica só comigo, não quero mais ninguém Vou te dar amor que nunca mais te deu Vou fazer de tudo para te ver feliz Porque tu és a mulher Que eu sempre sonhei em ter Na minha vida Coração grita, grita, grita Olha a vida, vida, vida Coração tá gritare, gritare Tenho a mão pra te dare Tu sabe, sabe Vou te dar valor Tu sabe, sabe Vou te dar amor Só é você Só é você Que me dá atenção Só é você Que me deixa ser só Só é você Só é você Tu sabe, sabe Vou te dar valor Tu sabe, sabe Vou te dar valor Eu só Eu posso te dar valor Eu só Eu só Eu 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 A CIDADE NO BRASIL